O Léo! Saindo! Fabinho, anda rápido, tá demorando, pô! Anda rápido aí, sou! O Diliel já tá chegando! Beleza, vou sair! Você tá brincando com esse patinho aí não, né? Não! Fabinho, a chave caiu! O problema é seu! Liga a energia aí! Liga a energia aí! Liga a energia! Liga a energia! Liga a energia! Liga a energia! Chame os moleques que hoje vamos divertir! Contrariando o que nos faz desiludir! A segurança da noite! A mudança pra isso está por vir! Saímos desse marasmo e passeamos por aí! Que dia chato! Com coisas chatas! Com gente chata! E eu tô chato! Que dia chato! Com coisas chatas! Com gente chata! E eu tô chato! Que dia chato! Chame os moleques que hoje vamos divertir! Contrariando o que nos faz desiludir A segurança da noite, a mudança pra ir se está com vir Saímos desse marasmo, passeamos por aí Que dia chato, com coisas chatas, com gente chata E eu tô chato Que dia chato, com coisas chatas, com gente chata E eu tô chato Que dia chato, com coisas chatas, com gente chata E eu tô chato Que dia chato, com coisas chatas, com gente chata E eu tô chato 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 Obrigado.